E qual é a importância da porcentagem do macro tanto pra perder peso quanto ganhar massa pra vocês? A gente vê na pirâmide lá de importância que o saldo calórico é o mais importante em teoria, né? Todo mundo às vezes se apega muito a saldo calórico. É, em teoria. Mas, por exemplo, o cara que faz a mesma dieta, vamos supor, a mesma ele bate a mesma caloria. Um deles está em high protein, o outro está em high carb. Ele vai emagrecer igual? É que aí eu acho que depende do acho não, depende da pessoa, né? Tá. Por exemplo, posso falar? Pode, pode. Eu tô pedindo licença porque ele é nutricionista, ele é o convidado, então você vai me parando aí. Vamos lá, ver se você concorda. Você tem uma situação de uma pessoa que já tem massa muscular, já é treinada, então ela já tem ali uma quantidade de músculo e ela tem uma boa sensibilidade à insulina, alguma coisa assim. É uma pessoa que pode trabalhar com o carboidrato mais alto, né? E a gordura mais baixa. Porque já é uma pessoa treinada e bem de saúde. Se você pega uma pessoa que depois está obesa, está com uma insulina muito ruim, né? Que nem uma pessoa próxima a mim, estava com uma insulina de quase 100. Eu nunca tinha visto 100. Eu quase não... Eu já vi 33, 35, mas 100 está... É, deu 100, deu 100. A gente em três semanas, em três semanas, ele conseguiu baixar para 25. Porra. Maravilhoso, sem tomar nada, só. Mas o que aconteceu? Dieta cetogênica. Você fala, pô, mas a dieta cetogênica perjudicou a performance dele. Mas se eu coloco um carboidrato alto, não vai funcionar, porque a insulina dele está muito ruim. Dieta de ataque. É, então você faz ali, agora a insulina dele normalizou, podemos voltar um pouquinho de carbo, melhora a performance do treino, aí com mais treino, aí você consegue automaticamente melhorar a insulina também mesmo comendo mais carbo. Então você tem que estudar esse quadro metabólico para você conseguir decidir melhor. Para quem não pode tirar exames, vai meio que intuitivo. Pô, você está comendo muito sujo. Nos últimos, sei lá, um ano, eu só estou comendo sujo, estou com 40% de gordura. Melhor você ficar mais em proteína e gordura. Instintivamente falando. Ah não, eu já estou treinando há seis meses, tenho 30% de gordura, 25% de gordura, mas eu estou treinando, fazendo cardio, provavelmente vai responder com um carbo um pouco melhor, e uma gordura mais reduzida. Sim. É no que vocês perguntaram. O que a gente vê, por exemplo, tem trabalho do Kevin Hall nos Estados Unidos, que ele faz o quê? Ele vê que o primeiro ponto é o total calórico, o segundo ponto é a oferta proteica. Se você ajustou isso, e o carboidrato está alto, ou a gordura está baixa, no final o saldo é caloria total, proteína logo abaixo. Então essa é a pirâmide. Tipo, controla o caloria, e o primeiro macro nutriente que você tem que ter, é a proteína. Porque daí você tem efeito de saciedade, efeito de manutenção de massa magra, e ele comparou uma low carb com uma high fat, só que isocalórico, tipo o mesmo valor calórico, e a proteína igual. E aí no final, todo mundo perdeu um peso parecido. Só que quando o Leandro fala, essa questão de individualidade, é realmente, o cálculo, num global, é mais ou menos isso. Só que aí você vai vendo, se o indivíduo está com estetose hepática, que é fígado gorduroso, aí um low carb para ele, uma cetogênica vai funcionar, porque ele já está embebido em carboidrato. A insulinemia dele está muito alta, a glicose está muito alta, então vale tirar o carbo dele. Só que lá na frente, quando ele melhora, você vai invertendo a situação. Mas no pontual, é caloria total, proteína do lado. Aí você ajustou isso, o que é de carbo, o que é de gordura, aí depende da pessoa, na verdade. Você falou interessante, eu conheço alguns caras que, eles têm um shape bom, e falam que não seguem dieta, eles só se preocupam em bater o macro da proteína do dia, só. O resto come meio mais... É tipo assim, 3 mil calorias, menos controlado. 180 gramas de proteína, o resto... Eu só faço questão de bater o macro da proteína, o resto eu dou uma... E o cara consegue manter um físico legal. É que tem uma brincadeira, que assim, na ciência, se você olhar o arquétipo das dietas de restrição, tipo, qualquer restrição que você faça, vai dar o desfecho de perda de peso. Tipo, é termogênese, não tem como. Mas, como é que foi feita a distribuição do macro para a composição corporal? Tipo, perder 10 quilos na balança não quer dizer que você perdeu 10 quilos de gordura. Aí, começa aquela conversa de mesa de bar, né? Ah, fiz uma dieta carnívora, perdi 10 quilos. Tá, mas do quê? De água, de músculo, então assim, qualquer restrição calórica torta vai funcionar num cara que nunca fez dieta. Primeiro ponto. Só que você vai sustentar 2, 3 anos numa dieta dessa? É. Aí que começa o fino da bola de você regular macronutriente. Então, o que a gente vê? Proteína é o macronutriente mais importante, tem efeito intestinal, o GLP, que é o glucagon-like peptidium, que é o, vamos dizer assim, uma ideia natural do não usar os análogos de GLP, na verdade. Quando você soca a bucha em proteína, você vai ter um efeito de saciedade. O teu próprio corpo produz o GLP via intestino. Então, o cara fala, não, eu fiz duas refeições e estou ótimo. Claro, você está, tipo, sem fome porque você mandou muita proteína e gordura e você tem saciedade. Então, ele consegue viver assim. Só que, até um certo ponto, ele vai ter que trocar isso por performance de treino, por perder mais gordura. Então, a galera, hoje em dia, está fazendo umas dietas muito sem controle, mas funciona. Então, o cara tem essa curva de Durning. Tipo, não, comigo funcionou. Mas, cara, funcionou porque você fez uma restrição torta. Mas aí, depende de quando você procura um profissional, ele vai calcular para você e transformar a macro em alimento, que fica melhor em composição corporal, não perda de peso só. Eu acho que tem um outro ponto também, que é de você sentir a pessoa que está na sua frente. Então, por exemplo, senta um cara aqui e aí, isso é uma percepção. Você pode até estar errado, você tem que seguir seu instinto. De repente, você sente na conversa que o cara está muito engajado. Ele fala, eu quero isso, eu vou fazer certo, eu vou obedecer, eu quero melhorar, eu quero mudar a minha vida. Tipo o Gordex. Isso. É, agora está. Agora vai, se você falar para ele assim, olha, você vai perder... Essas duas horas estão focadas. Você vai perder seis quilos por mês, beleza? Cinco quilos, seis quilos, o cara, não, beleza, está tudo certo. Agora, tem cara que você, se você sente dele, que se ele perder um quilo por semana, ele desiste. Porque para ele é um esforço muito grande para perder um quilo só. Então, às vezes você é um pouco mais agressivo nessa dieta, nesse treino, nesse cardio, mas assim, o primeiro mês o cara perde dez quilos, o cara se anima. E às vezes, quem passa do primeiro mês, mesmo que depois caia o ritmo, mas ele já engatou já. Engajou ali na missão. Então, isso é um feeling que você tem que ter, porque algumas pessoas você tem que agir de uma maneira que não é teoricamente certa. Só que, a teoria na prática é outra, é o que eu estou tentando dizer. Então, na prática vai funcionar. Entende? Assim, que nem aquele aluno que... Isso às vezes acontece, ah, eu achei quatro exercícios de peito pouco. Pô, não é pouco para ele. Está certo. Só que ele achou pouco. Ele acha o treino fraco. Aí você fala, tá, se eu passar a mais, está errado. Mas se eu passar o certo, ele não vai fazer. Então, vamos fazer cinco exercícios? Não, cinco eu já sinto que pega legal. Tá bom, faz cinco. Entendeu? Não vai... Ou ele vai fazer o quinto por conta própria, assim, você nem saber. Ou ele diminuiu uma sériezinha do cara, né? É, tira uma técnica avançada, às vezes faz um tempo de descanso um pouco mais curto. Aí o tempo de descanso mais curto, ele não levanta tanta carga. Ele faz cinco exercícios, fica feliz, acredita no projeto. Então, essa coisa, assim... é lubriar, dilubriar o paciente. Ou você pode responder que nem um size, o coach é você ou seu? O coach, ele pode jogar uma nessa. O coach é, tem uma opção. O perfil do cara é assim. Tá, cai muito naquela coisa que você até fala sobre o treino, né? Mudar o treino toda semana e tal, pra manter o cara engajado dentro da missão, da quest. É, porque assim, treinar, pra quem não gosta, é muito chato. Pra quem não gosta, né? Pra gente que gosta, não. A gente vai lá treinar com gosto. Pra cara que não gosta de treinar é chato, assim, é uma coisa monótona, sozinha, né? E aí, se você tenta deixar o mais lúdico possível, o cara fala, pô, isso aqui é divertido, sempre tem uma coisa diferente que eu tô aprendendo, e aí funciona. Como também pra outros não. Por exemplo, tem aluno meu que eu não troco o treino a cada uma semana, duas semanas. Porque ele fala, não, Leandro, eu prefiro aqui. Você fala, não, tá tudo certo, né? Lógico que eu vou periodizar, vou fazer tudo certinho, mas eles mantêm aquela mesma estrutura. Então, você ouvir a pessoa é muito importante. se você não ouvir, não tem muita diferença de você e de um computador. É. Eu tenho resultados bons em relação à obesidade, depois se o Gordex puder colocar o Marcão, a gente conseguiu fazer um trabalho de dois anos, ele perdeu quase 40 quilos e ganhou um 6 de massa muscular. Tipo, qual que foi o segredo? É exatamente o que o Leandro falou. Quem que é o Marcão? Esse aí é o Gabrielzão, que foi de 180 pra 150, o Marcão aí, Caramba, Envelopou a vaca. Envelopou a vaca. Quanto tempo? Foi dois anos, cara. Nossa. Não, o Marcão engajou, porque assim, ali em cima tava com 138, ele chegou com 140, na verdade tinha resistência periférica e insulina, estetose hepática, o combo, né, da obesidade. E aí eu pedi um ano pra ele. Aí ele falou, cara, mas um ano por quê? Eu falei, cara, vai demorar, porque é muita gordura, então vamos junto. Aí eu consegui entrar na mente, ele começou a ver resultado e aí... Se animou, né? Se animou e engajou. Então, é outro cara de dia, pode ver, né? Dá pra ver que ele nem tirava a blusa no sol, né? Não, cara, a marca ali, né? Não, cara.